Ah, como eu gosto dessa hora, hora de ver os olhos dela e encher de emoção o meu coração. Ah, se eu pudesse ter a vida dela, saborear comida dela, comeria tudo até o fim. Com certeza eu seria mais bonito e quem sabe finalmente ela olharia mais pra... Max, para alimentar a beleza. Ah, uuuh, uchma-sam...